E aí, fala galera, tudo beleza com vocês? Pois, muito que bem, olha eu aqui com mais um vídeo de Monster Legends E hoje vamos para mais uma masmorra monstruária Que eu vou jogar aqui para vocês, tá? É, bom Quase as novidades e desnovidades, né? Uma das desnovidades é que, tá meio, isso aqui não é novidade Isso aqui é uma novidade, não tô conseguindo adiantar muito rápido Mas o evento, uma desnovidade que parou força hoje aqui E faltava duas cartas para me pegar ele Eu tinha uma chance de usar uma carta, né? Eu tinha quase certeza que eu ia pegar ele com essa carta que faltava E a outra carta ia sobrar, né? Mas tudo bem Tudo bem, eu nem queria mesmo Eu espero que esse evento repita, né? Ele dê para jogar de novo porque Eu vou continuar guardando as cartas Para mim jogar no Laomu Porque eu quero ter certeza que eu vou pegar o Laomu E aí eu tento o Kim depois Se eu conseguir o Kim, beleza Conta para mim porque eu consegui o Kim Mas se não, né? Bom, tentei o Laomu Bom É, tô fabricando umas runas aqui Para dar uma melhorada Começou uma guerra nova Rapaz! Essa aqui vai ser Pau a pau, hein? Começou uma guerra nova aí Eu acabei de fazer minha batalha também Primeira das 5, né? Espero que a gente consiga vencer de novo Que essa aqui é Por mais que seja Sandy Junior, cara Ah, é Pau a pau, hein? Tá brigando numa história de amor De aventura e de magia Saco a piada Eu espero que isso aqui um dia Vamos nessa, então vai Antes que eu me empolgue aqui Vamos para as masmorras! Bom O Monster Spotling De hoje É esse Robô Troll Esse R.O.F.L Que eu não sei O que significa isso Mas enfim Eu lutei contra ele Com essa equipe que eu tô E eu venci bem fácil Então não deu nem muito tempo De analisar Se eles são bons Se eles são ruins Tá? Mas eu vou trazer um negócio de diferente Eu vou aproveitar que eles são Eu sei que todo mundo fala Que é apelativo Aquela equipe ali Eu vou usar o Atum Pra que vocês possam ver ele em ação Tá? E vamos ver aí Como é que a gente se sai Eu vou analisar Primeiro os monstros Né? E daí depois A gente batalha Mas é claro Que pra começar Essa batalha Na narração Eu chamo ele O nosso amigo Narrador Muito bem Bem, 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 bem Senhoras e senhores Que comece mais uma Mas porra monstruária Desta vez Em grandosíssimo nível de batalha Com o boss Ruffele O máquina trollador E o máquina meme, né? E no canto esquerdo É que me repete Pela senhorita Atlanta poderosa Pelo incrível Toguro Rock O nosso querido Atum E o Waste sim Pra trazer alegria Pra sair longe Prontos, galera Combate Antes Se o senhor Quer fazer uma análise Aqui Certo Vamos ver os originais Os originais Ele recupera Uns 50 pontos De energia Quando afetado Por tipos fracos Entendi Ele não é muito rápido Eu acho que Essa é a habilidade Principal dele Eles estão com Três runas Mais seis de dano Em equipe Né? E o principal Além de ter Essas três runas Mais seis de dano Em equipe Ele é imune A combustão Ele é harmonizado Ou seja Ele recupera 15 pontos de energia Quando for afetado Por tipo fraco Ou seja Se o golpe For fraco For de metal For de raio Quer dizer Meu Eles recuperam 50 de energia O monstro Por natureza Esse aqui não Esse aqui recupera 15 Mas os outros Recuperam 50 Que é o natural Do monstro É um golpe Meio fraquinho Eu achei Só não sei O que faz O golpe especial Né? Que o golpe especial Pode ser Que seja Meio Meio cabuloso Eu não sei Bom Logo logo Sai em algum site Para a gente ver Então vai narrador Pode continuar Muito bem Nossa querida amiga Atlanta usa Tropa delíquido mar Fortalecendo O que tu repetas Que vem com esse O dono aumentado Usa Justice for how O inimigo tem a combustão Bloqueada Isso não é suficiente Então Toguroró Que usa Ofensiva Da terra Eliminando Dois inimigos Atordoando O terceiro O incrível É que o inimigo Pode ser atordoado Mesmo com tantas opções Ele não pode ser queimado Não pode ser congelado Mas ele pode ser Atordoado E a senhorita Atlanta Usa Devorar Resistência Pronto É assim Então o inimigo Não pode ser Fazer nada Enquanto esse De se se preparar Ele usa o golpe Sortem for Fangen Fechando o inimigo Vulnerável a metal Então agora O nosso amigo Toguroróki Usa Tropas Bundadas Imunizando a equipe Repetente O grande ataque O grande ataque Do inimigo Enquanto o Atlanta Agora com o seu dano Mesmo aumentado Ela usa Soltem o Drrrrrrrr É um tipo É um tipo Toguroróki Que ele dá Aí na gente Então vai levar Um Shulting Van Jenner Agora Do Sdc E o Massé de atum Do Foguroróki Mas que era Então só resta Um Recarregar Para Atlanta E mais uma vez O golpe especial E o De novo A diferença é que Esse golpe especial Não faz nada De efeito Nos inimigos Então deixa ele Sendo um golpe Meio bobo E por isso Metalhead Olha para a cara dele E diz E usa o Sortem For Van Jenner Eliminando o inimigo E dando a vitória Para a equipe Repetente Cara entre nós Tá aí um lendário Que eu só compraria Por coleção Cara Não é nem um pouquinho Forte E o golpe final Não é apelativo Ele é só engraçado É um golpe Ó O golpe final É bem engraçado Cara entre nós Joga um gato Né meu Dá um True Life Ali Vida louca E Só Acabou Acabou Né Então Não achei muito forte Não compraria Aquele lendário A não ser que faltasse ele Só para terminar minha coleção E ele saísse aí Né Mas É isso aí Então eu estou aqui Repetindo a comida Para não gastar muito ouro Também Mesmo assim Continuar comendo Né O que eu vou fazer O que eu vou fazer Eu vou alimentar Um monstro Que talvez eu use No adventurist O nosso amigo sapo Não lava o pé Exatamente O Arno Não lava o pé Não lava Porque ele não quer Já acabou O monstro As monstras As monstras E eu estou partindo Errando na música Para vocês É isso aí Então galera A mais monstras Foi muito rápida Eu acho que eu usei Uma equipe muito forte Então O vídeo de hoje Fica por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Né Então é isso Um grande abraço A todos vocês Meu muito obrigado Se possível deixe seu like Valeu Falou E Fui Fui